Fala aí galera, tudo certo? Eu sou o TJ Na área e hoje estamos aqui mano com um jogo novo, beleza? Beleza! Que é um simulador de ladrão galera, um simulador de ladrão E a gente vai assaltar essa loja aqui Ladrão! Eu espero que todos vocês deixem aquele likezão pra ajudar aqui o canal E se inscreva, beleza? Vamos lá lá roubar aqui mano, vamos roubar tudo aqui Porque você sabe como é que nós são né mano? Simulador de ladrão, a gente tem um simulador de ladrão Tem que roubar né? Não parceiro, fala aí um alô aí pra galera só no cigarro Sou Serjão Berranteiro, mais conhecido como Matador de Onça né? Só na chapalqueira da chapoca né parceiro Vamos entrar aqui? Open door Entrei hein? Tô chegando hein? Eu vou comprar só uma batatinha aqui pro meu filho ali viu? Que isso não vai comprar nada não minha querida? Não interessa pra você palhaço E o caixa tá aqui, é doidão Foi mal aí parceiro, subi em cima da parada aqui Você nem faz ideia que eu vim aqui te assaltar né velho? Você não faz nem, não passa nem pela sua cabeça que eu tô aqui pra te assaltar né? Lógico que não Só que eu tô com medo de eu te assaltar e todo mundo aqui que tá aqui dentro aqui começar a correr Fazer uma lambança entendeu? Baguncinha Mas eu vou assaltar mano, não tô nem aí não Todo mundo aí pro chão Todo mundo fica quietinho, quietinho Você aí parceiro ó Já sabe, não adianta reganhar essa boca aí não Não adianta reganhar essa boca aí não Abre esse negócio aí mano Ô doidão, ô doidão Fica aí rapaz Fica aí rapaz Eu hein, tá ficando doido? Aê doidão, pegou? Me dá aqui o dinheiro aqui Se correr, já sabe né? Ô doidão Ô filha da mãe velho Ô doidão, vai lá pra dentro Vai lá pra dentro, vai lá pra dentro Vai, 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 vem Vem aqui pra dentro Vem, 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 vem Vem tranquilo, vem tranquilo Vem que a polícia já tá aí mano Aqui, 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 aqui Toma na lata Eita, caraca mano Essa polícia não morre não? Que isso parceiro? A polícia não morre não, velho? Ó a mulher ali ó Toma Toma Na lata hein Aquele lá foi na lata Você fica quietinho Fica quietinho doidão Fica aqui Aqui ó Vamos roubar o copo aqui mano Beleza Todo o dinheiro já tá na mão Eita Matou o refém Matou o refém mano Matou o refém Matou o refém sem querer Não fica na frente Meu Deus do céu Que tanto de sangue é esse? Não fica na frente não mano Não fica na frente não Vamos ver se tem mais gente aqui Ali 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 O cara ali tentou correr né Agora você tá aí né Só olhando pro tempo Eu matei o cara ali sem querer Eu não queria matar não Vamos ver se tem gente pra cá Toma Na lata Tem mais? Olha o policial aqui ó E aí policial A mãozinha A mãozinha Eita caramba Na lata Agora a gente tem que meter o pé né mano Eu acho que não tá vindo mais polícia não Olha o meu carro Ladrão de primeira qualidade Eu sou É claro Vamos entrar aqui e ganhei Essa hora foi muito fácil Foi muito Muito Very Easy 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 Vamos embora lá galera Bora lá E agora a gente vai assaltar uma casa Pega a pistolinha Ó a Glock zona Toma Caraca meu irmão Não mora não Um peito E aí doidão Cheguei hein Se esse cara alguém me Querer me prosticar Querer me matar Vai lá pra dentro Já fica doidão Pegar o dinheiro né Que é o mais importante Você fica aí rapaz Você fica aí Vamos ver aqui Beleza Você faz o que Aqui ó Ah moleque Agora eu aprendi Agora eu aprendi Ah moleque Aqui ó Eu levo ele Agora eu entendi Agora eu entendi Estou atirando com o refém Na minha frente Eles estão atirando no refém Mano Esses caras são loucos Eles não tem dó Que isso velho Eles mataram o refém Sem dó Sem piedade Eu não entendi Eu juro que eu não entendi isso Eu não entendi Vamos pro próximo aqui mano Porque eu não sei Que que é isso velho Aquela casa ali Eu não sei Eu segurando o refém Ele matou o refém mano Burrice Vamos só de pistola mesmo Não tem dinheiro Vamos só de pistola mano Que loucura mano O refém tava assim mano Entendeu O refém tava assim parceira Assim ó Assim ó E os pessoal foram lá E mataram o refém Isso Eu não entendi o trabalho Da polícia não Ah quer só uma lojinha Ih rapaz Mas é tudo aberto né Beleza Cheguei Ah uma joalheria Joalheria Nossa O negócio é o seguinte O negócio é o seguinte madame Eu vim aqui pra poder roubar todo mundo Mas fica em silêncio Viu Fica em silêncio Porque eu não quero que você conta pra ninguém Beleza E aí doidão Vai querer já Já Comprar o anelzinho aí pra sua Pra sua mina Não Vai não Vem parceiro Ela vai te tomar no c*** Muita joia aqui Muita joia hein Vamos ver o que a gente faz aí Lá pra dentro tem negócio lá também No chão No chão No chão Todo mundo Todo mundo Você aí já Abre essa merda aí Abre essa merda Todo mundo no chão Se correr já sabe né Vai vai doidão Vai vai Não corre não Vai 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 Que bug é esse Olha a polícia Eita já chegou atirando É claro A polícia é louca Morre não Meu Deus do céu Eu taquei três bombas Eu taquei três bombas Três bombas Três bombas E queimei o dinheiro todo Como você é burro Não policial Eles não respeitam os reféns Eles não respeitam nada Voltamos pra casa Voltamos pra casa Beleza Só que agora eu to com colete To com bomba Vamos ver o que a gente pode fazer Vamos ver o que a gente pode fazer Porque eu não to sabendo a estratégia Pra roubar isso aqui Você é mais burro ainda do que parece A gente vai tentar pela última vez Aqui nessa casa Eu não sei como que desliga O alarme Eu não sei como que faz nada Deixa eu ver aqui Um negócio aqui mano Ó Acondicionado Vamos dar um rolezinho aqui Em volta da casa primeiro né Aí ó A mulher já viu nós Já viu nós de novo Já viu nós de novo Dali ela já liga o negócio ali mano Ó Deixa eu ver se tem como matar Matar ela daqui Tem como abrir aqui Já não tem Agora ferrou Agora ferrou geral mano Agora ferrou geral Como é que eu vou entrar na casa mano Será que tem como arrombar isso aqui mano Tem como não mano Ele já foi pra vara Tem outro lá ó Esperar ele chegar mais perto né mano Tem que Tá vindo SWAT mano Tá vindo SWAT Tá vindo SWAT Nem cheguei a entrar na casa mano Nem cheguei a entrar na casa Nem cheguei a entrar na casa mano Não tem bomba Não tem nada O negócio aqui é brabo mesmo O negócio aqui é difícil mano Olha lá SWAT Não morre nem a pau mano E eu tô de colete Agora eu tô de colete Minha vida tá boa ali mano Esse cara do escudo aí mano Esse cara do escudo é o catiço mano Do escudo foi pra vala Do escudo foi pra vala Ué matei todas as polícias Ah moleque Já era Cadê o doidão Ô cidadão Você tá aí em cima aí Pessoal aqui já foi pra vala viu Tem nada aqui né O alarme chato mano Ih doidão O negócio é o seguinte Passa tudo Passa tudo Passa tudo É você mesmo Passa tudo cidadão Passa tudo E é pra hoje Você dá sorte que hoje eu tô bom Hoje eu tô um cara bom Entendeu Eu vou te deixar vivo Escutei alguém Não tem como entrar Ô mano Para de ser cagão Caralho Tu fica quietinho Beleza Que eu vou ali pegar o dinheiro Vou te deixar vivo Sinto muito pela sua esposa aí Mas eu tive que Tive que fazer isso aí Pelo jogo Entendeu Fica quietinho aí mano Fica quietinho aí Vem aqui ó Perfeito Falou doidão Tamo junto aí ó O negócio é o seguinte Você traia ela Eu sei disso Não abaixa a cabeça não Não abaixa a cabeça não Você é um pilantra Você é um pilantrinha Agora você não liga pra polícia Entendeu Não liga pra polícia Não fala nada Partiu feroz Será que tem como pegar o carro Que isso velho Olha aqui Onde vai parar Que isso mano Tem um cachorro latindo aí Tô escutando um cachorro latindo aí Olha a cara dele Rapaz Esse jogo é muito da hora Um simulador de ladrão Eu sou ladrão Ganhamos Pelo menos conseguimos fazer residência E a paradinha ali A lojinha Espero que tenham gostado Se você quer mais simulador de ladrão Coloca aqui embaixo nos comentários Compartilha pra algum amigo Beleza O mais importante de todos É o like E compartilhar pra algum amigo Porque você chama pessoas novas Aqui pro canal Beleza Com todos vocês É nóis Tamo junto E até a próxima E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti